Música Muito bem galera, estamos falando da grande visita do governador aqui em Santo Antônio Descoberto 500, eu estou falando de 500 casas, isso mesmo, 500 casas que será entregue hoje aqui no município de Santo Antônio E algo muito interessante, aniversário do município, 28 anos e essa presença marcante do governador Vamos lá ver se o Fuleraja TV vai falar com ele, vai lá Sabe quantos anos eu falei aqui, mas eu quero saber, sabe quantos anos que o Santônio está fazendo hoje? Vem que o prefeito não anda comendo direito, né? Eu não faço questão Fuleraja, fuleraja, fuleraja A única coisa que nós estamos precisando no momento é de segurança Muito emocionada não? Estou Não está nada, não é verdade Estou muito emocionada O governador entrou isso? Pois é Por essas 500 casas, prenauguração do cine Você tem que agradecer o Lula, e é o presidente Lula também Prefeito, a meninada, a meninada está cobrando um campo de futebol aí Então, vocês estão tirando isso aí de fora, né? Vocês estão tirando, está com medo do homem Só porque ele é feio Quem cresce os pobres, ou quem cresce os ricos, é os pobres Principalmente os políticos, né? Lógico O Fuleraja TV está na mídia, vamos tentar ver se nós entrevistamos ele O governador está ali Vamos ver se ele, né? Abriu o oi, vamos lá Muitas casas no aniversário de São Antônio descoberto, 28 anos, está bom, né? É um presente enorme, né? Realmente, para essas pessoas tão carentes que estão precisando aí E, acima de tudo, Deus é maravilhoso, né, bicho? Então, esse povo merece A presença do governador, você acha que agora que ele veio abrir o olho? É, minha filha! Vou sim Oi Tá gravando? É para descascar, para fazer o quê? Tá gravando? Tá gravando? Pois eu quero pedir para o prefeito e para o governador Que esse ano é ano de eleição Sim Entendeu? E eles vão precisar de nós Para votar nele de novo Meter o dedo no botão e apertar Lógico Nem que o prefeito não anda comendo direito, né? Não, eu não faço questão Não estou passando forma Só estou avisando que foi muito errado Ai, classe, classe, classe Você deixa lá Foi desorganização É, foi desorganização Só isso que eu não gostei Porque quem cresce os pobres Ou quem cresce os ricos É os pobres Principalmente os políticos, né? Lógico Cameraman, por favor, chega mais perto Agora a senhora vai falar O ano para o prefeito Para o prefeito assiste o programa É, Davi Leite Eu já pedi a você Você já providenciou A capina da outra parte Ele está providenciando Falar com o governador Vai mundo Falar com todo mundo Para ele vai cortar Não Ele já está providenciando também Para falar com o governador hoje Mas o resto Entrega hoje Todo mundo alegre É, está uma maravilha O resto das coisas Só obrigado Meu nome é Camila Obrigada Obrigado, Camila Grande Camila Ela que não gostou da comida Do prefeito E nós na Beatriz Nem no Parque 14 Nem no 15 Nem no 16 Nem no 17 Nós não tem água encanada Nós não tem esgoto Nós não tem nada Nós bebemos Já tem tempo que não tem Sobre a segurança Porque o que a gente precisa É segurança Essa foi a nossa amiga Cláudia Cláudia, grande Cláudia Está desabafando Tem um lado bom e um lado ruim Das coisas Vamos lá Nós bebemos água de fossa Contaminada das fosas Olha o tamanho da barriga da mulher Por favor, mostra a barriga Filma a barriga Filma a barriga Eita, Jesus A barriga Não tem água Fica todo mundo com verme Não, o negócio é o seguinte Eles não precisaram nem cobrar Eu cheguei aqui Comecei com eles Falei assim Ai, garotada Eu quero ver os craques aqui Do Morada Nova Quem são? Eles já levantaram a mão aqui Levantaram a mão aqui Uns craques aqui Aê, acaba de inaugurar Eu não estou vendo nada Mas acaba de inaugurar Vamos ver Bora, Fuleiro Estamos na mídia Não, falei Então eu vou mandar a máquina aqui Para fazer um campinho Para a gente aqui na frente E aí eu vou vir aqui Bater uma Vou vir botar uma bolinha com vocês aqui, viu? Vocês não importam de bola debaixo das pernas, não, né? Agora eu imagino, você que tá em casa, eu imagino um canto de homens em cima do outro, dentro dessa casa. O calor que não deve fazer. Vale tudo ficar perto do governador, né? Faz parte. E se Deus quiser, né? Estamos na expectativa e queremos que ele dê esse presente da Santa Ana, a asfalto e a praça. Você vai alugar ele? Ah, lógico. Vai alugar, né? Agora uma curiosidade, você acha que agora, o pessoal fala que ele anda com o olho fechado. Você acha que agora ele abriu o olho? Outros deputados presentes aqui também, é claro. E a presença constante do Floral já teve. Não, ninguém se engana com o governador Alcides, não. Ele tem os olhos bem abertos, ele enxerga, enxerga bem as coisas. Já abriu o olho pro senhor? Não, ele já abriu o olho pro Estado já faz tempo, né? O senhor principalmente, hoje aqui ele vai abrir o olho pro senhor. É um convidado nosso. Meu filho, nós precisamos, nós pagamos. Nós estamos pedindo uma coisa que é pra nós, que nós temos direito. Atenção, companheiros e companheiras. Nós temos direito. A gente paga por isso, né? Nós pagamos por isso. Então, ô governador, governador, por favor, olha pra nós. Nós precisamos. Governador, olha por nós, governador. Abre o olho, governador, vai. Abre o olho, governador. Você vai precisar de votos em outubro. Nós estamos aqui. Abre o olho, governador. Você achou da visita do governador aí? Muito bom. Bom, bom por quê? Porque a gente bem viu ele, né? Você acha ele bonito? Com certeza. Se você acha ele bonito, então eu sou o Brad Pitt, algo parecido. É, bonito também. Ah, você tá bonito também? Obrigado. Agora deixa eu uma mensagem pra quem tá curtindo o programa. Em nome do município de Santo Antônio, que tá fazendo 28 anos de emancipação. Parabéns a todos os moradores do nosso município. Feliz aniversário pra nossa emancipação. Obrigado, vereador. Esse foi o nosso vereador. Deu milho de verão. Você tá caçando o quê aí, hein? Você tá caçando o quê? Você tá caçando o quê aí? Já falou lá. Já falou ali? Governador, só uma palavrinha aqui do Polaragem TV. Opa! O Polaragem TV tá na mídia. Tá vendo, hein, deputado? Por isso que eu gosto de falar com o deputado. É mais fácil, né, deputado? É isso, é verdade. O deputado Charles aqui, o homem tá sempre na televisão. É verdade. Tá vendo? Olha só. Estamos até em varar aqui, ó. Privacidade, esquece tudo, né, meu? Oi, é um prazer estar aqui com vocês, na nossa cidade. O Polaragem TV fala aqui com a gente, rapidão. O município fazendo 28 anos. Deixa uma mensagem aqui pra gente. É uma data muito importante pra todos. Aqui, ó. Vai, foi, foi, foi. Vai, vai aqui. Vamos falar com o governador aqui um pouquinho. Governador, sei que o seu tempo tá um pouquinho corrido, governador. Governador, obrigado pelo presente, governador. Fala um alô aqui pro Polaragem TV, governador. Sua presença é muito importante pro município de São Antônio, fazendo aniversário, viu, governador? Obrigado. Manda uma mensagem aqui pra quem curte pra... Ai, ai, ai. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado, governador. Você tava puxando? Eu vi você puxando, porra, o cabo. Você tá se fudendo. Você é cego, é? Você é muito é um palhaço, é um papado, é um papaô. Desculpa, amigo. Desculpa o... Pera não, mano. Seu papaô. O decreto da cidade, respeitando a coxa, o presidente da câmara do vereador, votem no dia... Não, não. O decreto da cidade, respeitando a coxa, o presidente da câmara do vereador, votem no dia... Mas o que a pessoa é um caixa, o presidente da câmara do vereador, votem no dia... E aí O decreto da cidade, respeitando a coxa, o senhor vai para mim. Obrigado.